É primeira edição. Apoio Cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos, evoluindo sempre com você. Suicídios no Rio Grande do Sul são um problema de saúde pública. Profissionais do setor tentam melhorar padrões de prevenção. Missão Gaúcha na China se reúne com líderes do governo chinês e acerta acordos de cooperação. Boa tarde. Desde o começo do século XXI, no Rio Grande do Sul, mais de mil pessoas se suicidaram a cada ano. Em encontros periódicos para debater o assunto, a Secretaria Estadual da Saúde capacita profissionais do setor visando a identificar com maior exatidão os casos que podem ter desfecho trágico. Com a ideia de promover a vida e prevenir o suicídio, a sexta edição do seminário reuniu agentes comunitários, profissionais de centros de atenção psicossocial, de hospitais e de serviços de rede. A gente vem a cada ano fazendo esses seminários, difundindo a ideia de que a gente pode evitar, desde a tentativa de suicídio, se a gente tiver um olhar mais atento para aquele paciente que chega na unidade de saúde, muito queixoso e que está com a ideação do suicídio. Neste ano, em todo o país, o Sistema Nacional, que contém os dados, registrou 1.900 casos de lesões autoprovocadas. Desse total, ocorreram 285 óbitos. Mas, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade, apenas no Rio Grande do Sul, em 2012, foram 1.174 suicídios. Nós temos no nosso banco de dados, por exemplo, o horário. A gente sabe que na zona urbana é a noite que acontece suicídio, de madrugada. Na zona rural é de manhãzinha. Nós elaboramos um manual de prevenção do suicídio, que está dentro de todas as unidades de saúde, e que fala sobre alguns mitos da pessoa ter medo de perguntar, sobre se a pessoa está pensando em se matar ou não. Vários assuntos bem interessantes para os profissionais da área da saúde, da educação, da polícia. Estas assistentes sociais de Gravataí contam que é preciso trabalhar com toda a família do paciente por causa dos conflitos. A partir da faixa etária dos seus 13 anos, que nós atendemos, o que leva a tentativa de suicídio é por conflitos familiares, basicamente, e pela questão da dependência química também. A questão dos adultos, o que é que tem? A questão do desemprego, também a questão da dependência química, conflitos familiares. Separações, nós temos identificado. Separações conjugais, brigas conjugais, também temos identificado. Já este psicólogo, também de Gravataí, destaca que as terapias complementares, como a meditação, aliadas aos medicamentos, contribuem para recuperar o paciente. Yoga, porque começa um pouco mais com o processo corporal, e a meditação, porque já envolve, então, além do corpo, as energias, a fala e a paisagem, e circunstâncias mais amplas ainda dessa integralidade toda. E também as caminhadas, as trilhas, o contato com as cascatas, com as cachoeiras, o contato com as pessoas, que houve uma inversão, colocando a alopatia simplesmente como processo principal. Mas não, ele é um importantíssimo complemento, mas não é o mais importante, nesse aspecto da vitalidade. Definida a programação para as homenagens ao presidente João Goulart, na próxima sexta-feira, quando os restos mortais do ex-presidente voltam para São Borja, vindos de Brasília. Às 11 horas da manhã, o esquife com o corpo de Jango chegará ao município. O caixão será levado em carro aberto, do corpo de bombeiros, até a igreja São Francisco de Borja, e ao meio-dia será exposto para a visitação. Uma missa será celebrada à tarde, e às quatro e meia ocorre um novo sepultamento no cemitério Jardim da Paz. O líder político, deposto pelo golpe de 1964, receberá honras de chefe de Estado. Pinturas, mosaicos e muitas cores mudaram o ambiente da estação Petrobras da Transurban Canoas. A revitalização do espaço entrega aos usuários, reformou a estrutura e a decoração com o trabalho de artistas gaúchos. A área recebeu um mural com mais de 400 metros quadrados. Concebida e executada por grafiteiros, a obra usa a técnica de muralismo e mescla temas como as estações do ano, o futebol e representações da cultura gaúcha. A gente brinca que é uma capela cistina do grafite no Saguão, e conhecemos o trabalho da Quinta Galáxia, que é um grupo, um coletivo de artistas que fazem esse tipo de obra, e eles adoraram a ideia. O projeto também conta com mais de 60 painéis de mosaicos, que decoram pilares em toda a plataforma de embarque, as laterais e os espelhos das escadarias. Confeccionadas por seis coletivos de artistas, as obras são inspiradas na fauna e na flora do Estado. Além das obras de arte, toda a estação recebeu reparos na estrutura e nova pintura, incluindo duas passarelas de acesso. Foram investidos R$ 886 mil no projeto, patrocinado pela Petrobras. É um investimento que você faz, uma revitalização que você vai estar proporcionando um serviço diferenciado para a população, e ao mesmo tempo, hoje, vendo aqui o resultado final do trabalho, realmente ficou uma galeria de arte a céu aberto. Essa revitalização e trazer a arte, através dos mosaicos, através do grafite, com esta beleza plástica, ela muda a relação do cidadão com a cidade. Eu acho que é um grande investimento que a Petrobras está fazendo, é uma grande parceira, nesses 45 anos, com a Refap, da cidade de Canoas, e uma grande parceria também com a Transurb, que é uma empresa pública que orgulha todos nós gaúchos. Realmente é o espaço de passagem, é o espaço do pouco interesse, não é? Agora as pessoas vão parar, para ver. Assista depois do intervalo, maior empresa privada de energia renovável da China vai instalar unidade na Tecnocinos, em São Leopoldo e também. Milhares de cartas estão à espera de padrinhos na campanha do Papai Noel dos Correios. A HANERG Solar Power, maior empresa privada de energia renovável da China, vai instalar uma unidade no Parque Tecnológico Tecnocinos, em São Leopoldo. O acerto ocorreu hoje em Pequim, entre a direção da companhia, o secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, e a gestora do Tecnocinos, Suzana Kakuta. A diretora do Tecnocinos diz que a instalação da HANERG vai fazer do Estado um principal polo na fabricação de semicondutores no país. E o governo gaúcho e o presidente da Foton Almark, no Brasil, assinaram em Pequim um acordo de transferência de uma área de 100 hectares em Guaíba. O terreno servirá para a implantação de uma fábrica de caminhões, a empresa aqui no Estado, com investimentos de 250 milhões de reais. E nesta terça-feira, o governador Tarso Genro e a comitiva foram recebidos por líderes do governo chinês e do Comitê Central do Partido Comunista. O encontro tratou das possibilidades de cooperação e da viabilidade de uma nova missão do Estado ao país asiático em 2014. O terceiro dia de agendas oficiais do governador Tarso Genro foi marcado por encontros com lideranças chinesas. Na abertura da COIFER, Feira Internacional de Investimentos da China, o governador teve breve conversa com o vice-primeiro-ministro chinês, Wang Yang. Muito honrado pela sua presença aqui. Agradeço muito a recepção do seu governo. Ainda nesta terça-feira, o governador e a comitiva gaúcha foram recebidos pelo vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista. O encontro durou uma hora e tratou das possibilidades de cooperação, bem como a viabilidade de uma nova missão do Estado à China em 2014. Uma reunião importantíssima para dar sequência a esse trabalho de aproximação que está sendo feito pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, ficamos bastante satisfeitos com o fato de que o governador foi convidado a futuramente retornar e aprofundar a relação com algumas das províncias, mediadas, obviamente, pelo departamento. Os modelos transpostos mecanicamente não dão certo nem que sejam benignos para os respectivos do país. Nós temos que procurar o nosso próprio caminho. E a minha visão é que a primeira etapa desse caminho está cumprida. Nós somos um país que cresce, apesar das adversidades mundiais. E estamos em uma boa situação de emprego. Essa cooperação com países como a China, com a África do Sul, a organização do Mercosul, a relação do Mercosul com a União Europeia, pode ser muito bom para o Brasil e parte com a União Europeia para o Rio Grande do Sul. A última caravana da inclusão em Porto Alegre acontece nesta quarta-feira na Lomba do Pinheiro e vai garantir uma vida com mais renda para 1.274 famílias. Elas se encontram em situação de extrema pobreza na região leste da capital. A atividade ocorre às seis da tarde no Centro de Proteção São Francisco de Assis. O sonho do Natal ao alcance de um padrinho. Milhares de cartas de crianças aguardam para serem escolhidas por quem participar da campanha Papai Noel dos Correios. As cartinhas contêm pedidos de presentes e estão em um espaço especial no Memorial do Rio Grande do Sul. Uma ação que vem mantendo a esperança de muitas crianças no Natal. A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios, realizada em todo o país, recebe as cartinhas com pedido de presentes de crianças carentes até 10 anos. E entre as palavras escritas no papel, diferentes desejos de meninos e meninas. Brinquedos, roupas, calçados, material escolar, o que foge disso, bicicletas. Então é óbvio que o sonho de toda criança pobre é ganhar uma bicicleta. Agora, o que os padrinhos mais gostam de dar é material escolar. E para ajudar, é muito simples. A pessoa escolhe a carta, essa carta tem um número e ela leva a carta consigo e nos traz o presente num pacote, de preferência num papel de embrulho, bem reforçado, com um número da carta bem legível. São milhões de cartinhas que chegam aos Correios, vindas de crianças que acreditam no Natal. E essa fábrica de solidariedade só funciona graças à ajuda de padrinhos interessados em realizar sonhos. Eu e o meu pai estamos escolhendo uma cartinha e aí a gente vai ver alguma coisa para comprar e para dar para elas. A gente tem que incentivar também os nossos filhos, né? Mostrar a realidade do mundo para eles também, para eles serem umas boas pessoas no futuro. A gente sempre pega para a família toda, inclusive eu venho selecionar para os que não têm tempo de apadrinhar. Eu acho que isso é bonito o Natal, é amor, né? No Estado, foram cadastradas até o momento 17 mil cartas. Dessas, 9.500 já foram adotadas. O Papai Noel aproveita para reforçar o pedido de solidariedade. A pessoa vem aqui, elas lêem as cartinhas, elas se sentem bem, elas saem daqui com uma boa parte do seu Natal realizado. E realizam o Natal de quem precisa também. Eu desejo para elas um bom Natal, que elas ganhem bastante presente. As cartinhas com os pedidos para o Papai Noel estão à disposição das pessoas até o dia 20 de dezembro. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na rua 7 de setembro, 1020, centro de Porto Alegre. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho